Agora quem vai ser o piloto, quem vai ser o copiloto aí, eu não sei, né? Motorista aí. Pode subir. Bora. Vai lá. Vai lá. Cuidado, hein? Está contigo, hein? Olha a dificuldade para subir, não é fácil. Até eu que sou militar, tenho dificuldade de me agarrar aqui porque eu sou baixinho também. Não é fácil. Ok, vou fechar a porta aí então. Pode seguir destino aí. É esse caminhão aqui que puxa aquele obuseiro. Todos esses caminhões. E dentro vai a tropa. Quanto que se opera? São 10 que opera o obuseiro? São 10. 10 militares para operar aquilo. Você viu que a quantidade é grande para operar aquele obuseiro porque ele é muito pesado. E aí depois que coloca ele na viatura, a tropa vai dentro do caminhão. E aí o caminhão quando está na parte operacional, ele está daquele jeito, sem a lona, está vendo? Porque os militares que estão lá dentro do caminhão estão fazendo a segurança com o armamento que possui. Pode descer. Cuidado na hora da descida que ajuda aqui, hein? Vai segurando aí. Você tem um local para segurar ali do lado, você viu, né? Aí, isso. Segura aí. E vai escadinha por escadinha. Pode. Vai lá. Mais aqui. Desafio. Desafio. Claro que consegue. Quem falou que não consegue? Claro que dá. Eu vou conseguir. Você coloca... Olha, você tem que ver onde que está. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Aí você vai aqui, ó. Aí aqui você vai aqui, ó. Bem feito. É difícil. É difícil. É difícil. Vai lá. Tenta. Apoia o seu pé de apoio. Tenta. Tenta.